Para prestigiar os feitos dos nossos futebolistas, a MediaClaque realiza Gala de Premiação Clac Magazine Awards 2022, dia 12 de Fevereiro, no Hotel Royal Plaza, em Galatona, várias estrelas, um só objetivo, ingressos à venda ao preço de 10 mil clanzas. Para más informações, ligue para o 912-916450 ou visite o site www.claquemagazine.com. Clac Magazine Awards 2022. Mais que futebol, inclusão social.